essa droga foi montada para fazer experiência com bomba então a curva de bomba seria ela associação série paralelo seria ela como é que eu faria a curva da bomba eu ligaria só essa bomba a água sair da lei ela só passa pela bomba boa gente é só esse pedacinho ó é isso tudo atrás do motor subiu ó subiu 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 eu fecho para não deixar vir pra cá eu abro faça ela subir cai no reservatório só que ela cai no reservatório e o cara pôs um tubão então na verdade ela cai e desce se eu tiro e repõe no mesmo lugar eu considero nível constante constante então estou com o regime permanente se eu vou levantar a curva de bomba eu preciso ter as características da entrada e as características da saída entrada eu tô medindo aqui ó aqui eu teria um mano vacômetro pode ver eu tenho escala é o mesmo que a escala positiva escala nega negativa como é o nome do ser humano vacômetro eu tenho manômetro só a escala positiva vacômetro só a escala negativa mano vacômetro tem as duas escadas eu liria aqui ó eu acho um tanto que infeliz esse aparelho ele oscila tá isso aqui é calmo chegaremos lá ele oscila minha saída onde tá saída saída tá mal colocado saída teria que ficar aqui embaixo saída não não sei o que que é isso aqui só que é um rotâmetro para medir vazão só não funcionam isso aqui funciona com o conceito de empuxo eu tenho que uma parte metal esse esse disco metálico ele sobe e desce ele para em função da minha vazão ele entra em equilíbrio então ele para eu aqui na minha escala eu vou ler a minha vazão tá ele dá uma perda de carga muito pequena então mas eu leria a vazão pelo portanto a única mancada isso aqui é um transdutor elétrico onde eu vou ler a pressão se você olhar aqui em cima quem quiser eu tenho em bar eu tenho mega pascal eu tenho ps como é que eu vou descobrir qual que eu vou tá lendo a luzinha vai tá acesa então se ela tiver acesa no bar eu vou ler no bar se vê acesa acesa no mega pascal botar no mega pascal tiver acesa no ps eu vou ler no no ps certo agora a mancada que eu vejo aqui é o posicionamento está totalmente inadequado então não seria legal e não daria para falar que eu não tenho perda de carga antes dele eu tenho uma válvula eu tenho um t eu tenho uma outra uma válvula de retenção que não tem como falar que não tem perda então ele teria que mudar a posição disso se eu for o outro lado eu esqueço eu vou falar liguei ó certo fecha aqui ó tem que fechar aqui se eu deixar aberto e fechado aqui ela vai pra lá bonitinho mas eu não tenho eu não tenho como ler a pressão de sair eu teria que trazer essa pressão aqui aqui pra baixo aí seria legal eu falei só isso aqui ó que aí é o fabricante fabricante não quer ter perda ele queria tirar daqui jogar pra casa direto mas eu teria que fazer essa leitura jogar isso aqui aqui pra baixo ou jogar esse aqui pra baixo e esse daí daria pressão de saída é esse da pressão de entrada e aqui eu teria pressão de sair e saída entendi tá certo não aqui não a essa aqui estaria em cgf por centímetro quadrado depende de usar esse se usar esse poderia ser qualquer uma das unidades que você falou tá mas aí a água vem ouvir para esse circuito ou eu faço ela subiu subi fechei aqui para não vir pra cá abriu jogou lá eu leio por um eletromagnético aqui a vazão isso aqui é um medidor de vazão eletromagnético certo ok e pino aqui é o posicionamento da saída tá claro tá agora como que eu farei a associação em série série que nem que nem elétrica mesmo ela passa por uma bomba a bomba da carga e ela vai entrar na outra bomba para continuar os comentários eu ligo as duas horas ela entrou ela subiu 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 fechei para não vir pra cá fechei para não vir pra cá então automaticamente ela vai fazer o que ela vai descer vai descer quando ela chega aqui só que vai estar aberta chegou aqui eu fecho esse para não voltar para o reservatório ela é obrigada a entrar na bomba e ela só que só que só que só que só me passa por lá levou vazão não liguei em série essa insere qualquer nunca posicionamento novamente das pressões de saída estão em posições errada em paralelo liguei as duas bombas ó certo veio subiu 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 está aqui está fechado para não ir para lá aqui está fechado para não descer aberta aberta caiu lá esse aqui eu vou ler a vazão dessa bomba esse aqui eu vou ver a vazão dessa bomba rotâmetro lendo a vazão dessa bomba eletromagnético lendo novamente o pepino posicionamento da da pressão de saída posicionamento da pressão de saída não tá certo essa daqui quando a gente for ler a pressão aqui vai ter que aquele delta h né aqui eu tenho isso aqui eu teria que corrigir né como é que eu corrigiria eu pegaria o centro do meu aparelho até o centro do tubo esse é o abrazinho de correção aqui também ó ó daqui até o centro o sangue é aqui na leitura na leitura é sempre da leitura então pegaria daqui até o centro daqui eu pegaria dele até aqui para corrigir tá ficou claro essa bancadinha dizer eu não estou usando essa bancada por conta do posicionamento inadequada que eu vou acabar usando a bancada de lá para fazer a experiência tá alguma pergunta daqui deu pra entender o que nós vamos brincar com a sucessão de série eu pretendo usar essa química semestre tá mas pra mim é pra fazer aqui série paralelo a gente vem faz as duas junto a gente associa as bombas mas eu espero que até lá a gente tenha conseguido né posicionar melhor a faltação então qual é a dificuldade vamos lá pensar que o velho eu tenho duas possibilidades de trabalhar com pvc eu tenho pvc soldável soldado é aquele que eu colo e tem o rosqueável esse aqui é o que só soldado na hora que eu cortava perder as coisas todas eu vou perder essa situação pelo fato dele ser soldável pelo seu fato de ser colo eu vou ter que praticamente refazer a instalação mas a gente se casa assim pra que a gente usasse futuramente até a gente mesmo podia sair e não é tão caro não é mais um cara realmente saber por reposicionar certo tá eu teria que cortar e porque realmente trabalhar com luva né a perda na luva é muito pequenininho é praticamente desprezível mesmo então eu não teria realmente reposicionar é basicamente aqui eu teria só que reposicionar e eu tenho uma dúvida porque o único essa bancada funciona uma vez tá muito ruim a leitura desse um aparelho queria oscila muito mas é esse aqui também oscila mas ele é mais preciso então o correto seria a gente também ter o mesmo lendo na entrada tá já tá a seria o como é correto podia pedir para o fabricante também ali a a escala daquele ele é muito pequenininha você pode ver que a bola é que eu é ruim para o livro vai dar para ele não serve não é porque o diâmetro da tubulação de entrada e saída é o mesmo aí né geralmente a entrada é maior não é então mas o porquê que o fabricante decidiu isso porque como eu vou mostrar lá quando eu trabalho com o meu não vou precisar da velocidade que a velocidade de entrada e saída vai ser a mesma ela vai cancelar não vou precisar fazer esse carro entendeu mas inclusive nessa bomba se você pegar no material que eu pus para vocês vai ver que ele recomenda entrada de uma e saída de 3 4 e aqui é o pesômetro então aí seria o meu pesômetro né eu não vejo muita utilidade nele mas ele está dizendo tal nível de dentro é só para o seu mês não é é quando ele vai fazer o pesômetro aí na verdade era na expectativa de você achar vazão de forma direta delta h em função do tempo entendeu tá só que aí o que acontece como é que eu ela tá caindo água né eu até poderia pensar eu não sei só se o nível não fica constante mas se o nível não ficar constante a bomba não está trabalhando em regime permanente aí não é legal eu quero não tinha um sistema entrou no lado aqui é o sistema independente de algum tempo de ser certo ele quer ver alguma coisa aí né tá mas aí você tem que acabar com o nível constante de repente a gente ia lá jogar tudo pra cima com fechado você consegue calcular a vazão lá em função mas se a bomba estiver funcionando e o nível estiver variando cada posição de nível a vazão é diferente da bomba então qual vazão que eu estou determinando entendeu porque na verdade o que que eu quero numa posição da válvula quero determinar uma vazão para garantir que eu tenho uma vazão tem que garantir o nível constante que eu tenho que ter um sistema aqui independente abastecer teria que ver alguma coisa aí né tá mas aí você tem que acontecer com a mesma vazão que ele tá não dá o que eu acho que a gente vai ficar permanente